Fala minha gente, bom dia, bom dia, tudo bem por aí? Estamos chegando com mais uma edição do nosso SCC Meio Dia, Maria Esther, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia pra todo mundo, ficamos juntos até 1h15 da tarde, Fernando Machado. Vamos lá, até 1h15 as notícias de Santa Catarina, o que acontece em todos os cantos do nosso estado a partir de agora. E aqui a gente chega antes pra você saber primeiro. Primeiro de tudo, muito obrigado por receber a gente aí na sua casa, no seu trabalho. Vamos! Problemas no Detran de Santa Catarina. A denúncia continua. Falta de examinadores e atrasos na realização das provas práticas, é o que você vê com a gente. E ainda, ligações irregulares sobrecarregam a rede de energia elétrica em Florianópolis. 80 famílias ficam no escuro. Você vai entender o porquê a falta de luz rendeu manifestação na capital. Já, já, todos os detalhes. Para resolver um problema antigo dos pedestres, um semáforo está sendo instalado em Florianópolis. Dá só uma olhada no ponto exato. Imagem ao vivo pra você, 11h31. No final da Beira Mar Norte, no acesso às pontes. Daqui a pouco você vai entender o porquê da polêmica. E hoje nós vamos falar sobre economia. Mais de 66 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Você conhece alguém que está com aquela expressão, devo, não nego, pago quando puder? Olha, o número de inadimplentes voltou a bater recorde no Brasil. E o principal vilão é o cartão de crédito. E o número vem preocupando o oeste do estado. Cerca de 35% das gestações são consideradas de alto risco. Ou seja, as mulheres são diagnosticadas com alguma doença durante a gravidez. Já, já, a reportagem completa. E é claro que nós vamos falar também da previsão de neve pra Santa Catarina. Os detalhes em instantes pra vocês. Estamos no ar. Fique com a gente. Alô, Campo Herê, Chavantina, o povo de Videira tá por aí? Vamos embora. A partir de agora, ao vivo pra todo o estado. Bom dia, Cristiúma, Chapecó, Joinville, Lages, Grande Florianópolis, minha querida Blumenau. O seguinte, o destaque de hoje, o frio. O frio que chega a Santa Catarina já nesta madrugada. Então vamos ver como é que tá o tempo lá fora. Já, já, ao vivo da serra. Porque as temperaturas vão cair e o frio vai ser intenso, viu, dona Maristera? Vai sim, Fernando. A partir de hoje à noite, já vamos começar a sentir bastante essa queda nas temperaturas. Vamos começar dando uma espiada lá fora. Como é que tá esse tempo? A gente tem imagens do Morro das Torres, na região de Urupema. Essa sim é uma das regiões que hoje vai sentir o frio na pele. Vamos ver Joinville, norte do estado? Como é que tá amanhecendo essa quinta-feira? Já desde cedo, sim, tá mais nublada, né? Bastante nuvens por ali. Nesse momento, tempo seco. Sem chuva por lá na maior cidade do estado. Vamos continuando o nosso giro? Lagoa da Conceição, na capital. Vamos ver como é que tá agora? Também com mais nuvens. Um céu que às vezes fecha um pouco mais. Deu bastante chuva durante a madrugada. Vamos ver Balneário Camboriú como é que tá agora? Nessa quinta-feira? Vamos ver então. Também, mesma coisa, né, gente? Mais nublado. Temperaturas aí que não sobem tanto, porque a gente não tem a presença do sol agora. Vamos ver Criciúma, no sul do estado? Como é que tá essa quinta-feira? Mesma coisa. Tempo muito nublado, temperaturas mais amenas e o frio chegando pra todo o nosso estado. Vou trazer então uma prévia do que tem nessa previsão do tempo de hoje, viu, gente? Então, desde cedo, a gente já vem registrando alguns temporais, alguma chuva, né, nas regiões aqui, por conta dessa frente fria que vem atuando no nosso estado. Mas, a partir da tarde agora, uma intensa massa de ar frio, ela começa a estabilizar o tempo. Começando pelo oeste e indo até a região dos planaltos. E a chuva, ela continua mais, é aqui na faixa leste do nosso mapa. Ainda que mais fraca, né? E a partir de hoje à noite, tem esse destaque que eu tô falando pra vocês, da queda nas temperaturas em todo o nosso estado. Então, olha só, na região oeste, esse 1 grau que a gente vê aqui, ó, é à noite, é hoje à noite. Meio oeste também. Na região serrana, a gente colocou 1, mas os meteorologistas já falam de temperaturas negativas a partir de hoje por lá. Na região do Planalto Norte, mínima de 3. Sul do estado, mínima de 5 graus hoje à noite. Grande Florianópolis vai terminar o dia, quinta-feira, com 11 graus. No Vale, a mínima é de 8 e no Norte, Fernando Machado, mínima de 13 hoje. Vamos então para onde as temperaturas podem ser negativas. A Serra Catarinense tá chegando pra conversar com a gente, a nossa Cláudia Plete. As imagens que vão se repetir, a da neve. Você já vê com a gente aqui o último fenômeno de neve em Santa Catarina. Olha aí, ó. Tá nevando na gente, Maristela. Olha, olha a neve caindo aqui. Que cena linda, maravilhosa. E tem tudo pra acontecer de novo, hein, Maria? Tem tudo pra acontecer de novo. Isso daqui a gente viu esse ano em São Joaquim, né? O Kaique tava lá ao vivo, mostrando todos os detalhes da neve. Olha só, não foi pouca neve dessa vez, não. Vou escrever aqui, Maristela. Maria. E aí tá todo mundo aí, né? Esperando pelo frio, esperando pela neve de novo. Que deve vir dessa noite de quinta-feira até a madrugada de sexta. A Cláudia Plete, ela tá a postos na cidade mais fria do Brasil, a querida Urupema, pra contar como é que tá a expectativa de neve por lá, hein, Fernando? Alô, Cláudia Plete. Ela já tá toda... Ela vem, vem, vem cá. Ela tá toda encasacada, já dá pra ver o vento batendo. Ela tá chamando de neve ali, ó, Fernando. Ela tá no Morro da Igreja, lá na Serra Catarinense, e vai contar pra gente como é que tá a expectativa pra neve. Já tem cara de neve aí, porque a gente sabe que pra neve cair tem que ter um clima, viu? Um pouco úmido, temperatura que desce. Diga lá, como é que tá o clima aí, dona Cláudia Plete? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Fernando, Maria, bom dia a todos. Olha só, eu tava chamando a neve também, mas eu tava chamando um pessoal que eu vi chegando aqui, eu falei, venham dar entrevista pra gente. Que são turistas que tão chegando aqui no Morro das Tores, aqui em Urupema. A gente, o Morro das Tores, ele é o ponto mais alto de Urupema e um dos pontos mais altos do estado de Santa Catarina. A gente tá aqui a cerca de 1.750 metros acima do nível do mar. E esse é um dos locais que deve nevar aí na noite de hoje, aqui em Urupema, a cidade mais fria do Brasil. Então, se espera bastante frio e bastante neve por aqui. Aqui, esse morro também é conhecido pelo cincelo, que é aquele gelo, sabe, que fica nas arvorezinhas, que a gente vê as fotos das árvores geladas, congeladas, é aquilo lá. Isso também acontece bastante aqui no Morro das Torres. Olha só, a gente tem essa possibilidade de neve em vários pontos aqui da Serra Catarinense. A gente já tá com uma lotação aí nos hotéis de cerca de 80% aqui na Serra, 70% aqui em Urupema, a gente confirmou hoje pela manhã, né. O pessoal ainda tá chegando hoje à tarde, porque a previsão é pra hoje à noite, é madrugada de amanhã também pra neve. Então, a gente conferiu com o nosso meteorologista, o Peter Scheuer, e ele vai dar umas dicas aí dos lugares que você deve ir pra ver a neve hoje à noite. Vamos assistir. Ainda mantém aquela condição de neve que a gente já vem prevendo há algum tempo, mas restrito pras áreas do topo da Serra Catarinense no final dessa noite de quinta-feira, madrugada, amanhã cedo, sexta, principalmente nas cidades ali de Urupema, São Joaquim, Bom Jardim, Urubici, São Joaquim. Então, nessas áreas, em especial, no Morro das Torres, ali em Urupema, ali no Mundo Novo, Urubici, Vacas Gordas também ali em Urubici, aquela região ali mais de São Joaquim, alguns bairros ali da cidade, na área central, o distrito do Cruzeiro. Então, esses pontos, eles têm uma maior altitude. Então, ali é mais fácil de estar observando o fenômeno da neve. Isso, repito, mas no final da noite dessa quinta, e principalmente madrugada, amanhã cedo a sexta, onde a gente vai ter a combinação, os ingredientes fundamentais, que é o ar frio e úmido polar, que deve estar reforçando esse episódio. É, e olha só, Fernando, você perguntou se o tempo, ele está meio para a neve. Olha só, vou te dizer que está assim, está frio aqui em cima, viu? Aqui nesse Morro das Torres, ele tem uma sensação térmica, né? Já chegou, alguns anos atrás, menos 30 graus, ou seja, 30 graus negativos a sensação térmica por aqui. Agora, está friozão. O Urupema está marcando 11 graus, tá? Mas aqui, quem sobe aqui, sabe que é bem frio, aquele frio de cortar mesmo, né? E a gente preparou uma matéria bem especial sobre o frio, sobre o turismo, no geral, e vai rodar agora para a gente assistir. Preparem os casacos, porque a previsão é de neve. Pode chegar na Serra Catarinense a partir dessa quinta-feira. E aí a gente já sabe, né? Hotéis e pousadas lotados. As principais cidades turísticas da região, como Urupema, Urubici, São Joaquim e Lages, já estão recebendo milhares de turistas. E de acordo com a turismóloga Ana Vieira, esse é um dos momentos mais altos da temporada de inverno na Serra. Mas a demanda está muito intensa, né? Toda previsão de neve, ou de frio intenso, não necessariamente neve, já alota os meios de hospedagem. A gente está com a taxa de ocupação bem significativa. E os turistas procuram, de preferência, a calmaria das cabanas e pousadas rurais, para poder apreciar as belezas naturais e curtir o frio com qualidade de vida. E são diversas as atividades oferecidas para que o turista se sinta em casa e se hospede por mais tempo. E não é só o frio, a neve ou as belezas naturais que a Serra Catarinense tem para oferecer. Os empresários estão investindo também em outros tipos de atrações para que os turistas permaneçam por aqui por mais tempo. Nessa pousada aqui, por exemplo, tem passeios a cavalo, tirolesa, arborismo e muito mais. A gente recebe pessoas aqui na pousada de várias regiões. Principalmente quando acaba saindo essas notícias de neve, que elas são mais próximas da data, então a procura aumenta consideravelmente. Ainda existem algumas vagas de hospedagem para quem quiser correr para a serra. Mas preparem o casaco. Vem muito frio por aí. E nos pontos mais altos, as temperaturas podem chegar a 10 ou 15 graus negativos. Boa, Cláudia! É claro que a gente está falando muito da região serrana, do Planalto Sul, mas a possibilidade de neve se estende também para a região meio-oeste, Fernando. Então, já já eu vou trazer mais detalhes também com o pessoal da Ipagre Serã, os meteorologistas falando com a gente dessa previsão aí e da Friaca que está a caminho. E a serra movimentada. Os turistas chegando por lá à procura da neve. Por aqui ela já chegou, Maristé. Vamos lá, tem muita informação para você. Até 1h15. Eu quero contar hoje a investigação do SBT continua na situação do DETRAN. Você já viu com a gente aqui a situação das provas práticas. Dois acidentes aconteceram. Um deles, esse daí, um idoso foi atropelado. E o outro, a jovem capotou o carro. Este que você está vendo comigo. Dois acidentes em três meses nas provas práticas do DETRAN em Florianópolis. A nossa equipe continua investigando. Apurou para você. Veja só que o instrutor fica do lado de fora. Imagens do SBT, flagrante aqui do grupo SCC. Esse foi só o começo desta denúncia. Hoje a gente vai mostrar para você que o caos é muito maior. Existe uma fila gigantesca no DETRAN para a execução das provas práticas. O motivo? A falta de profissionais qualificados para executar o processo de prova. É o tema da denúncia de hoje, a continuação da investigação do SBT sobre os problemas no DETRAN de Santa Catarina. É já já. Me dá a imagem ao vivo da Beira Mar Norte, em Florianópolis. Eu quero ver o trânsito na capital 11h43. Para você que está chegando agora as notícias de Santa Catarina. Bom almoço! Sempre de segunda a sexta, cinco para as sete da manhã. Primeiro impacto aqui no SBT com o nosso Cleiton Ramos. 11h43 é ao vivo. Vê comigo. Movimentação, viu? Para quem acessa a ilha de Santa Catarina e para quem deixa a capital. Veja só. O que está sendo instalado ali? Fernando, é um semáforo justamente na saída da ilha onde o movimento é intenso durante todo o dia? Sim. A resposta é sim. A informação é de que mais um semáforo será instalado ao longo da Beira Mar Norte e aí já quase no acesso às pontes. Você conhece esse trecho em Florianópolis. Quem faz toda a Beira Mar Norte vai começar a fazer a curva para pegar o elevado e sair pela ponte Colombo Machado Salles. Bom, também existe aí os clubes de remo e também a passarela para pedestres que fica debaixo da ponte. Pois bem, a ponte de concreto. Agora, este semáforo será instalado para que as pessoas que venham lá do Terminal Rita Maria, do Ticém, possam cruzar a Beira Mar Norte e acessar assim a passarela que está na ponte para sair da ilha ou entrar. Já já você vai entender comigo por que este semáforo que está sendo instalado neste momento, a imagem ao vivo para você, está gerando polêmica. Em instantes, 11h44 da manhã, 11h44. Daqui a pouco os destaques do nosso SCC10. A Polícia Civil identificou o segundo adolescente que participou de um racha e que acabou provocando a morte de um policial militar rodoviário estadual. Esta manobra perigosa resultou na morte de um policial rodoviário estadual na cidade de Lauro Miller, no sul do estado. Você vai lembrar comigo, o policial foi atingido por uma das motos. Eram duas que praticavam este racha. Uma das motos, conduzida por um adolescente sem carteira, bateu neste policial que precisou ser internado, ficou semanas no hospital, mas não resistiu e morreu. A investigação continua e o fato novo é que a polícia agora identificou o segundo jovem envolvido no racha. Por isso, a Emanuela Justino está comigo ao vivo e conta os detalhes do que deve acontecer com esses dois adolescentes que por conta deste racha mataram o policial rodoviário estadual. Emanuela, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, agora a polícia civil já ouviu esse jovem, hoje ele tem 18 anos, mas no dia do acidente, que foi no dia 28 de julho, ele era de menor, tinha 17 anos. Ele foi liberado em relação ao outro adolescente de 16 anos que atropelou o policial, ele ainda está internado e a polícia está esperando a recuperação dele para poder ouvir também. Até o momento, esse jovem que agora tem 18 anos foi liberado, Fernando, mas a polícia segue nesse caso por conta de dois agravantes. Primeiro que eles eram de menores ali na data, então eles nem poderiam estar conduzindo essa moto e teve mais um agravante também do atropelamento que acabou culminando na morte desse policial. A polícia civil não divulgou o nome desse jovem, mas já identificou, então depois de duas semanas praticamente, alguns dias aí de investigações, ele foi localizado, prestou depoimento e foi liberado e agora segue também o aguardo, a polícia aguarda o outro jovem para poder prestar o depoimento em relação a esse fato aqui no sul do estado. O policial morreu na última segunda-feira, bastante comoção, a gente trouxe essa informação aqui, o policial Manuel Jailson de 49 anos, ele chegou a ser socorrido, foi em estado grave mas acabou não resistindo aos ferimentos. Até o momento eles não estão detidos, esse jovem foi liberado, Fernando, e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Foi mais um passo porque até então esse jovem ele tinha fugido, no dia do acidente ele fugiu e a polícia conseguiu identificar ele, prestou depoimentos e agora a gente vai seguir acompanhando esse caso. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Emanuela Justino, 11h47, preste atenção nessa história. O gerro sai de casa, nervoso, avisa a família que tem um problema para resolver. Ele vai até a casa do sogro e tira a vida do sogro. Isso aconteceu no interior de Chapecó e o Felipe Bastos tem os detalhes. O homem de 65 anos foi encontrado com pelo menos dois disparos de arma de fogo na linha Alto da Serra no interior de Chapecó. De acordo com a polícia militar, foi a mulher que acionou os policiais que chegaram no local e encontraram o homem já sem vida. Uma vizinha que mora próximo à residência teria escutado os disparos e acionado então a filha desse homem que chegou no local e encontrou o pai já sem vida. O caso continua sendo investigado pela polícia civil e o suspeito ainda não foi localizado. A gente volta ao estúdio do SCC Meio Dia. Obrigado, Felipe Bastos. Atenção, Grande Florianópolis, atenção Santa Catarina, quem tem compromisso na capital, mudança no trânsito. Um novo semáforo será instalado no final da Beira Mar Norte. Eu já tenho a imagem ao vivo. O equipamento está sendo instalado neste exato momento. é para quem faz todo o trecho da Beira Mar Norte e vai acessar o elevado para sair da ilha. Agora, o porquê este semáforo está gerando polêmica? Quem é que está comigo ao vivo lá do local? Agora 11h49 da manhã, 11h49, Morgana Fernandes ao vivo. Morgana, o equipamento vai facilitar a travessia dos pedestres, ok? Olha aí, você está vendo comigo? Botão, explica para a gente como vai funcionar. agora está dando polêmica porque é o final da Beira Mar Norte para quem vai sair da ilha e o trânsito é intenso como a gente está vendo aí durante todo o dia. Diga lá, Morgana, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, assunto que está gerando polêmica, mas esse já é um pedido antigo da comunidade, inclusive também no Ministério Público, Fernando, porque aqui para atravessar fica bem complicado nessa via que é muito movimentada. mas por outro lado também tem essa preocupação dos motoristas, como você comentou, será que vai gerar trânsito por aqui? Olha, nesse ponto que a gente está na Beira Mar Norte, bem em frente das escolas de remo, para esse lado e para o outro, a travessia mais próxima fica a cerca de um quilômetro, um quilômetro para lá, um quilômetro para cá. Então, esse semáforo com temporizador e essa travessia de pedestres vem como uma solução. Como é que vai funcionar? Olha só, aqui tem a plaquinha pedestre, aperte o botão e aguarde o sinal verde. O pedestre vai chegar nesse ponto, apertar esse botãozinho verde e vai aguardar aqui o sinal para os veículos parar para abrir o sinal para o pedestre conseguir atravessar nesse ponto. Logo a 100 metros à frente, a gente vai mostrar para vocês agora, foram instalados os semáforos. É aquele semáforo que a gente está mostrando a 100 metros dessa travessia de pedestres que vai acabar fechando para que o pedestre nesse ponto onde a gente está agora consiga atravessar. Bom, mas para explicar direitinho como é que vai funcionar essa logística de aperta, quanto tempo que fica aqui fechado para os veículos e abertos para os pedestres e vou conversar com a Zena Becker que é coordenadora de projetos da Prefeitura. Zena, a instalação está sendo feita aqui no ponto, é só apertar o botão que o sinal fecha? É isso, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, é só apertar o botão quando necessário que o sinal fecha e vai dar acessibilidade a todas as pessoas, não só quem vem para o Parque do Remo, mas quem também está vindo do continente ou de bicicleta ou caminhando vai ter a mesma facilidade e a mesma acessibilidade. Bom, o pedestre aqui vai ter 20 segundos para atravessar e o semáforo vai ficar fechado por um minuto mais ou menos, né? Tem essa preocupação de gerar trânsito aqui na via, isso pode acontecer? Olha, a gente tem que entender que uma cidade é feita para todos, para quem caminha, para quem anda de bicicleta, para quem anda de carro, todos os processos sempre tem algum momento que pode prejudicar, sim. Mas não temos dúvida que vai ajudar muito a acessibilidade aqui e não é um sinal que vai ficar um minuto fechado como são os demais. Ficará apenas de 20 a 30 segundos ou e só no momento que a pessoa apertar o botão. Tenham certeza absoluta que isso irá ajudar muito a acessibilidade nessa região. Bom, a gente quando chegou aqui para fazer o ao vivo viu algumas pessoas se arriscando atravessando por aqui, né? E essa é uma medida emergencial que a prefeitura está instalando depois de pedidos da comunidade, aqui do pessoal do Remo e também até do Ministério Público, né Zena? Mas é uma medida emergencial a longo prazo. Se pensa em talvez uma passarela aqui? Já tem projeto, estudos e projetos com a passarela, mas realmente é uma medida a longo prazo. que também terão problemas, a gente tem que estudar toda a parte de acessibilidade, a parte de paisagem que também pode prejudicar. Então, a passarela não tenho dúvida que é a ação perfeita para o local, mas no momento ajuda e muito e será muito bom esse semáforo se usado devidamente como as pessoas querem. O Ministério Público inclusive já acionou o Parque do Remo e já também notificou a Prefeitura para que a gente também providenciasse. O Prefeito Topaz tem uma preocupação muito grande para que uma cidade seja feita para todos. Bom, a instalação aqui da travessia para pedestre está acontecendo. Quando que ela deve ficar pronta? Quando que deve começar a funcionar efetivamente? A gente também tem data sobre a passarela? Bom, este final de semana já estará funcionando porque haverá uma grande regata aqui no Parque do Remo. já estará funcionando entre sábado e domingo perfeitamente. A passarela ainda está nos projetos executivos. Temos que buscar uma parceria público-privada para poder executar. Vai demorar um pouco? Sim. É projeto a longo prazo. Quero registrar também que isso aqui é uma parceria público-privada também. Não tem recursos da Prefeitura. Portanto, não tenho dúvida que será muito bom. Perfeito, Zena. Obrigada pelas informações. Bom, então, para o pessoal aqui da capital a partir de domingo entre sábado e domingo já deve estar funcionando aqui essa travessia de pedestre e também o semáforo contemporizador aqui na Beira Mar. Fernando, volto contigo. Morgana, e a pintura da faixa aí? Vai ter uma faixa de pedestre pintada na rodovia aí? Isso, Fernando. A pintura, ela está acontecendo ali segundo o cronograma que o pessoal que está trabalhando aqui nos passou e ela também vai ficar pronta até o domingo ao longo dessa semana então continua sendo feito esses últimos ajustes. Agora, realmente com a estrutura já instalada como a gente mostrou falta só a pintura. Muito bem, agora 11h54 da manhã qual a sua opinião? O pedestre vai chegar ali apertar o botão fecha o semáforo. Se ninguém apertar o semáforo não fecha. Aí está ele já na final da Beira Mar Norte você vê lá o fundo a rodoviária Rita Maria do lado de cá está a passarela de pedestres que fica na parte inferior da ponte a ponte de concreto não a ponte de siluuz para quem quer sair caminhando ou de bicicleta da ilha de Santa Catarina. No final de semana já vai estar funcionando segundo a perfeitura de Florianópolis. Da Morgana ao vivo eu vou para o Tiago Pires também ao vivo outro repórter nosso que está na grande Florianópolis porque o assunto agora é a denúncia envolvendo o DETRAN. O trabalho de investigação aqui do SBT que a gente vem acompanhando você viu o começo dessa investigação aqui com a gente nesta quarta-feira mas o trabalho não para. As imagens que neste momento estão na sua tela são de dois acidentes que aconteceram na prova prática do DETRAN. Um idoso foi atropelado e esse carro vermelho foi capotado. Nossa equipe flagrou que durante a prova o instrutor não fica dentro do carro o aluno faz sozinho. Bom pelo que a gente apurou isso é uma irregularidade. A investigação continuou e o Tiago Pires está comigo agora para falar que o problema é muito maior. Existe uma fila gigantesca de pessoas esperando para fazer a prova prática e o problema é justamente a falta de profissionais especializados. Tiago Pires a partir de agora vem para cá me ajudar a contar todos os detalhes e a cobrança que a gente está fazendo ao DETRAN catarinense. Tiago, bom dia. Bom dia, Fernando. Pois é, a gente começou com as imagens desses acidentes e aí nós estamos investigando, trazendo as informações, buscando muitas informações como a gente tem relatado desde ontem aqui. Como nós sabemos um examinador não está, os examinadores por prática não estão entrando no veículo. Alguns deles, sim, não vamos generalizar, mas a grande maioria não estão entrando no veículo durante a prova. Isso está fazendo a carretou nesses dois acidentes que poderia ser evitado. Mas a prática não é essa, a lei, melhor dizendo, não é essa. A lei, inclusive, é maior, dizendo que tem que ter três examinadores e a lei não está sendo cumprida pelo órgão DETRAN que é o responsável por emitir a CNH. Enfim, este é o primeiro problema que nós estamos em busca de respostas. Com a publicação dessa matéria, com a veiculação da matéria, muitas coisas começaram a surgir, muitos telefonemas começaram a chegar. Por exemplo, Araranguá, o Siretran de lá, que é junto ao prédio da Delegacia Regional da Polícia Civil, foi fechado. Ontem mesmo, os funcionários tiveram que sair do prédio, não existe funcionamento, então, do Siretran em Araranguá. Estão todas as aulas suspensas, tudo suspenso por lá até a segunda ordem. Nós estamos verificando e averiguando o porquê, o motivo disso estar acontecendo por lá. Diante disso, também mais uma denúncia, que chegando para a gente, 8 mil pessoas, Fernando, 8 mil pessoas aguardam para tirar a sua carteira, para fazer o exame, para fazer a prova prática para tirar a CNH. 8 mil pessoas em Florianópolis. Olha esse número, tantos empregos que foram perdidos por conta disso. Também, por falta de examinadores. Em Florianópolis, ou melhor, em Santa Cataina, os examinadores, eles são policiais civis que fazem o curso de formação e são deliberados, designados pela Polícia Civil para atuarem como examinadores. É aqui, é assim aqui em Santa Catarina. Diferente de alguns outros estados que é concurso público e tudo mais para isso. Aqui é diferente que são policiais civis. E com isso, o déficit está grande. Só que nós queremos respostas, Fernando. Nós estamos em busca de respostas e estamos tentando contato com o Detran para questionar exatamente isso. Se há a previsão de chamar mais gente, se há a previsão da mudança da legislação para ser concurso público, até quando vão estar descumprindo a lei? Muitas pessoas estão questionando, fizeram a prova, reprovaram, estão de acordo? Será que a prova foi aplicada de forma correta ou não? Já que faltaram examinadores segundo o que a própria lei diz que tem que ter três examinadores. Enfim, são tantas as perguntas que o Ministério Público precisa se envolver e será envolvido através de uma provocação que está sendo feita não só pelo proprietário da autoescola, mas também pelo SBT e também por pessoas que estão se sentindo lesadas por isso. Mas mais do que isso, o Detran precisa responder, o Fernando. Gostaria de estar aqui com a presidente do Detran, diretora, fazendo esses questionamentos. Até quando vai ser dessa forma? O que está acontecendo? Quais são as mudanças? Até porque o Conselho, a Associação de Trânsito que entrou em contato com o Detran, na resposta que o Detran deu para a associação, eles reconhecem. Tanto que dizem o seguinte, estamos nos dedicando na formação e designação de mais profissionais para a realização dos exames práticos, com a realização de cursos e também a implantação de um manual para os exames práticos. Ou seja, a própria resposta que eles dão para a associação não foi para nós, não foi para nós, nós estamos querendo e não estamos recebendo a resposta do Detran. Para a associação, eles reconhecem a falta que tem desses profissionais. O que importa é que nós estamos aqui novamente falando sobre isso e amanhã nós vamos voltar a falar sobre isso para buscar mais informações do que está acontecendo no Detran Santa Catarina. No mínimo, no mínimo, o SSSBT que trouxe a tona, que denunciou desde o início o que aconteceu diante dos examinadores, merece uma resposta. E é isso que nós não vamos descansar enquanto não tivermos. Primeira resposta e depois em busca da solução. Fernando. Boa, Tiago Pires! Vamos continuar nesse caso aí. Agora o trabalho de investigação do SBT também será enviado ao Ministério Público. Parabéns a toda a equipe que está trabalhando nesse caso porque envolve toda a Santa Catarina. Detran, para quem tira a carteira. O Tiago trouxe agora 8 mil pessoas aguardando para fazer a prova prática. E a justificativa é que não tem profissionais fiscais examinadores suficientes. Tem cidade de Santa Catarina que o serviço está totalmente suspenso. O caso de Araranguá no Sul. Investigação do Tiago e a gente continua acompanhando, aguardando a resposta do Detran. Eu estou acompanhando aqui na redação a luta que está sendo da nossa equipe de produção para conseguir uma entrevista, uma resposta e não vem nenhuma declaração. Não é para o SBT, é para o povo de Santa Catarina, para quem paga as taxas do Detran, para quem quer fazer a habilitação. A gente está disposto a ouvir. Fica o espaço aberto. Amarista, vamos embora. Fernando, nesta quarta-feira, um transformador pegou fogo na vargem do Bom Jesus aqui em Florianópolis. Olha só essas imagens. Segundo a Celesc, isso aconteceu por causa de ligações irregulares que resultaram em uma sobrecarga. Ah, então, a Celesc foi até lá e cortou a luz de aproximadamente 80 famílias. Sobrecarregou o sistema, o tal do gato, gato aqui, gato ali, uma servidão em Florianópolis. veja só, pum, o gerador foi para o espaço. A Celesc foi lá e falou, mas está tudo irregular. Eu falei o quê? Gerador? Então eu falei errado, porque é transformador. Pum, explodiu. a Celesc foi lá e disse assim, não, está tudo irregular, essas ligações aqui são clandestinas. Cortou a luz da comunidade. Olha o resultado, protesto, Marister, dos moradores lá da região. Olha aí, trancaram rua, colocaram fogo na servidão José Rodrigues da Silva. A comunidade diz o seguinte, está tentando regularizar, mas não consegue, Marister. Pois é, e o Kaique e o Ramon, eles foram até lá para ouvir a população. Vamos ver. Servidão José Rodrigues da Silva, Norte da Ilha, em Florianópolis, e alguns moradores estão reunidos aqui porque a situação relacionada à energia elétrica já é um problema que, segundo ele, se arrasta por muitos anos. Eu vou pedir para o Ramon me acompanhar aqui, isso porque o seu Gilmar está com alguns papéis ali na mão. Seu Gilmar, o que esses papéis são e o que eles representam? Isso aqui é o IPTU da Prefeitura, o talão da água que é registrado certinho, a rua tem calçamento, como a gente já havia falado. A própria Celeste que instalou os postes aí, só que não faz a nossa ligação. Todo mundo está com o seu padrão esperando, faz 11 anos, então é complicado. E essa semana faz dois dias cortaram a nossa luz e não tem resposta. E nesta quarta-feira, na noite desta quarta-feira, aconteceu inclusive uma manifestação aqui no início da servidão e agora eu vou conversar com o seu Ivo, ele que é um morador antigo aqui do local. Seu Ivo, esse problema ele vem há quanto tempo? O senhor está com o IPTU aqui, os moradores pedem a ligação da energia elétrica, mas como que está isso? A gente chega para pedir a ligação elétrica lá na nossa Celeste, que a gente não passa nem da secretária, porque não tem opção, eles não te dão opção nenhuma. Isso eu estou lutando há 12 anos já e vem acontecendo direto. Isso é o nosso terceiro corte já que acontece. A gente gastou aí, botou os postos aí, estava com uma rede bonita, assim que ficamos com a rede boa, eles vieram tesourar. É um desespero, não é para mim, é para todo mundo. Tem 80 famílias aqui, mais de 80 famílias na necessidade. Não pode continuar assim. E agora também, para você aí de casa entender, o que aconteceu? Segundo a Celeste, o corte aconteceu por ligações clandestinas, como a gente chama no popular, os gatos, mas o que acontece? Vou conversar aqui com uma moradora, essa situação, segundo o pessoal que está aqui, os moradores estão tentando resolver. Sim, na verdade, os terrenos não são legalizados porque não tem escritura pública, mas tem compra e venda, cada um paga o seu IP tudo certinho todo ano. Se não paga, eles vêm cobrar. E a água, a gente sempre teve liberada, desde que a gente mora aqui, 10 anos. E a luz que está nesse impasse, que nem o seu Ivo falou, não chega nem na passada secretária, porque a matrícula total da área está no nome do final do seu Adão. e ele está com um problema judicial com a Celesc. Então, aí, em bar, todo mundo. Só que a gente não tem culpa, né? O cara até já morreu, e daí, complicado. Tá certo. Agora eu vou pedir, enquanto o Ramon, ele vem passando aqui pela servidão. Ramon, a gente vai encerrar com a imagem dos moradores, porque, nesse frio, na chuva, e sem luz, esta é a situação na servidão José Rodrigues da Silva, em Florianópolis. Em nota, a Celesc diz que todos os procedimentos feitos na região têm a ver com ligações clandestinas e que, para esse trabalho, não é preciso ordem judicial. A companhia também destacou que furto de energia é crime e esclareceu que, nesses casos, é comum os funcionários esconderem o rosto para evitar retaliações. Já a Prefeitura diz que a rua está na previsão de regularização da Reurb, que é o conjunto de medidas destinadas ao ordenamento e titulação territorial e que vão dar agilidade nesse processo. Essa aí foi a resposta da Celesc. E, olha, mudando de assunto, hoje nós vamos falar, ó, de economia. Mais de 66 milhões de brasileiros estão endividados. E você sabe quem é o principal vilão? Você conhece alguém que está com aquela expressão um devo, um não nego, pago quando puder? Olha, o número de inadimplentes voltou a bater recorde no Brasil e o principal vilão é o cartão de crédito. Pois é, esse cartão de crédito. Já já tem a reportagem completa para vocês. Agora a gente vai para o norte do estado, Joinville, onde a Prefeitura informou que a liberação do FGTS para aqueles que sofreram com as fortes chuvas na última semana, lá na maior cidade do estado, depende agora do governo federal. Quem dá mais detalhes para a gente é o Luiz Felipe, ele está chegando por aqui. Então já tem alguma previsão da liberação desse dinheiro aí do FGTS? Luiz, bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC. Meio dia, é um prazer ter a sua audiência. Bom almoço a todos vocês. Maria, o primeiro passo foi dado quando a Prefeitura de Joinville publicou o decreto de emergência, o estado de emergência aqui na cidade. A partir daí, a defesa civil da cidade vai publicar uma lista de endereços dos locais que foram mais atingidos. E aí sim, depende da homologação do governo federal. A Prefeitura também informou que vai orientar as pessoas que queiram e precisam do saque do FGTS todos os trâmites necessários e aí sim as pessoas poderão sacar. Esse saque vai ser muito importante para tentar amenizar todo o caos que foi transformado à vida das pessoas que foram atingidas por essas fortes chuvas que aconteceram na semana passada. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Com certeza, né, Luiz? Esse dinheiro vai ajudar bastante essas famílias que foram afetadas. Obrigada pelas informações. Vamos agora para a Serra Catarinense porque hoje a Cláudia Plete ela está em Urupema. Então a gente vai aproveitar que está na cidade para mostrar uma obra super importante que está acontecendo por lá. É o Complexo Turístico e a Rua Coberta bem na Praça Central. Olha só aí nas imagens. A obra, ela promete alavancar o turismo na região da cidade mais fria do Brasil. vai chegando esse período de neve inverno as baixas temperaturas todo mundo quer dar um pulinho lá. E aí agora eles estão investindo aí nessa Rua Coberta. A Cláudia está ao vivo aqui com a gente e vai contar o que está acontecendo. Já tem as estruturas aí atrás de você. Cláudia, tem uma previsão para a obra ficar pronta? Conta para a gente. Oi, Maria. Isso mesmo. Essa é uma grande obra que está acontecendo aqui na Praça Central de Urupema. Aquela praça que a gente sempre vê as fotos do pessoal ali colocando as temperaturas negativas. Pois é, agora está sendo feito um complexo turístico e uma rua coberta por aqui. Justamente para alavancar o turismo como a gente falou, né? Eu vou conversar agora com o secretário de Infraestrutura e Urbanismo aqui de Urupema. Ele que vai explicar um pouquinho do que é que está acontecendo por aqui. O que vai ser feito aqui, secretário, quando estiver pronta essa obra? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde aos nossos telespectadores. Bom, aqui nada mais é que um complexo turístico que a gente está fazendo para dar uma melhoria mais um acolhimento ao pessoal que chega, né? E para os próprios moradores locais. Essa obra, ela contempla um restaurante, um café, um bistrô e também uma área para artesanato. Além de uma ampla área de lazer, né? Para o turista vir e ter um aconchego melhor. Ver o frio e não senti-lo, né? E também temos a ponte que vai ter revitalizada, um mirante para observação de trutas, né? Teremos uma cabine fotográfica para trabalharmos com o turismo nas quatro estações, né? Porque a gente fala muito em inverno, o nosso verão aqui é maravilhoso e algumas outras inserções, né? Como vocês podem ver. Secretário, essa obra, ela tem algumas fases, né? Explica as fases que ela já passou e que fase que ela está agora, o que a gente precisa ainda para finalizar ela, que deve ser finalizada em dezembro, né? Essa obra tinha uma previsão para julho, mas como você falou, são por etapas. A etapa de fundação, que você pode notar aqui, ela demorou, atrasou uns dois meses por causa da rocha. O nosso terreno é muito rochoso aqui, né? Então teve que vir fazer algumas outras maquinárias para poder fazer isso. Agora estamos na fase de infraestrutura, né? Da parte do aço e cobertura. Depois vem a pavimentação e daí por si o acabamento onde vai ter uma ampla área de lazer, né? Com flores, com bancos, enfim, tudo para o pessoal. Uma parte, um palco para a cultura no centro da rua também, né? Para poder acolher melhor. A gente poder ter o produto local, ter o artesanato e também poder apresentar a nossa parte cultural, né? Secretária, essa obra é para ficar pronta em dezembro? Ela iniciou em 2021, ainda em novembro de 2021, né? Essa obra deve ficar pronta em dezembro. E é muito importante para o turismo aqui da cidade, né? Essa obra não é só importante para a Urupê, mas para a Serra Catarinense. Hoje a gente não fala mais só no nosso município, a gente fala em uma... nos municípios de integração, entendeu? Então vai ser para toda a Serra Catarinense, né? Você está na capital nacional do frio, ao lado nós temos São Joaquim, capital nacional da maçã, Bom Jardim, capital das águas, então um turismo integrado. A previsão dessa obra é para o final do ano, né? A gente entende que a obra entre a teoria e a prática ela tem uma diferença, então acontece os percalços, mas vai ser junto com essa rua coberta, as nossas pavimentações de ruas, com saneamento básico que é muito importante, é para contemplar a Urupêma, a sua população e a Serra também, né? Para melhor acolher o nosso turista. Obrigada, viu secretário. Essa obra, ela é em torno de 5 milhões, né? Ela gira em torno de 5 milhões e é feita pelo governo do estado através da Santur. No final do ano a gente vem mostrar então como é que ficou, como é que ficou do jeitinho que a gente mostrou aí nas imagens. Volto contigo, Maria. Muito bom, Cláudia. Vocês viram só, a Urupêma vai ficar ainda mais aconchegante, que delícia, né? Para atrair os turistas ainda mais para vir aqui para a nossa Serra Catarinense. Obrigada pelas informações. Já, já, Cláudia volta com mais informações da tão esperada neve na nossa Serra Catarinense. Fernanda, com você. Todo mundo tem um sonho. Sonhar traz esperança, alegria, nos motiva a conquistar. E que tal um imóvel? Uma casa, um apartamento, uma sala comercial, talvez um sítio, ou até mesmo uma chacra. Já pensou? Mas a gente sabe que em tempos difíceis todo mundo precisa de uma oportunidade. Então, deixa eu te contar uma novidade. A construtora Focus está chegando na grande Florianópolis para facilitar a realização do seu sonho. E o melhor, seu imóvel mais fácil do que você imagina com oportunidades imperdíveis e condições especiais para quem está negativado. Gostou, né? Então, não perca essa oportunidade. Ligue hoje mesmo para a construtora Focus. 0800-606-4692 ou chama no WhatsApp 219-9601-7643. Uma equipe vai estar pronta para te ajudar no que você precisar. Boa! E agora a gente vai falar sobre um número muito preocupante em Chapecó, no oeste do estado. Por lá, cerca de 35% das gestações são de alto risco. Ou seja, as mulheres são diagnosticadas com alguma doença durante a gestação. E para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conferir agora na reportagem do Felipe Bastos. Olha só. Lucélia está na quarta gestação. As duas primeiras foram tranquilas. Os filhos nasceram saudáveis, mas foi na terceira que ela teve algumas complicações. Contraí o Covid na... estava de 20 semanas. Aí depois nos exames deu hipotireoidismo e também descobri que estava com a carga viral da hepatite C. Aí fiquei acompanhando aqui na clínica da mulher, mas da hepatite C eu fui liberada porque era só uma carga viral, né? Mas aí igual, continuei acompanhando pela questão do Covid, né? E do hipotireoidismo. Depois que descobriu uma hepatite C, Covid e hipotireoidismo, a gravidez da dona de casa se tornou de alto risco e a preocupação com o filho nascer com alguma deficiência era grande. Porque daí a gente vai no Google, né? Pesquisar, ver que tem várias causas contra, né? Daí fiquei bem assustada. Mas daí depois a doutora tranquilizou, né? Fazendo tratamento e tal. Durante a gestação, Lucélia sentiu várias dores pelo corpo. Ela foi apenas uma das centenas de pacientes que consultam diariamente na clínica da mulher de Chapecó. O local foi criado justamente para aquelas mulheres com gravidez de alto risco. E o número ultrapassou os 35% dos casos, o que é considerado preocupante. Esse número é bem alarmante, é bem elevado, porque ele está bem acima, né? Do preconizado, do que a gente gostaria que fosse. E isso reflete depois na quantidade de profissionais que tem que atender essa paciente, na quantidade de exames que tem que ser ofertado, na quantidade de consultas que essa paciente vai ter que acompanhar, né? E a gente quer dar um atendimento integral, um atendimento bom para essa mulher, para essa gestante, para depois no final ter um final feliz, né? Tanto para ela quanto para o seu bebê. Os primeiros atendimentos para gestantes são feitos nos postos de saúde. Depois, se for constatada que a gestação é de alto risco, a mulher é encaminhada para realizar exames mais específicos na própria clínica. Então, ultrassom obstétrico simples, ultrassom obstétrico doper, a gente tem aqui dentro. Exames ultrassomorfológico, que é para avaliar toda a questão da formação do bebê, avaliação necocardio fetal. A Secretaria de Saúde do município também disponibiliza para essas gestantes que são de alto risco, né? Doenças como diabetes, hipertensão, toxoplasmose, sífilis e HIV podem ser agravantes em gestações de alto risco. Mulheres com idades abaixo de 15 anos e acima dos 40 também preocupam e precisam fazer o acompanhamento necessário para que o bebê não tenha nenhum tipo de complicação. Além dos 35% dos casos de gestação de alto risco em Chapecó, o número elevado de pacientes que faltam às consultas marcadas também tem preocupado os profissionais. Mas dessas 700 pacientes, dessas 700 vagas que a gente oferta aqui na Clínica da Mulher cada mês, né? tem um índice de falta muito grande, né? Então, 20% dessas pacientes. Esse índice de falta vai refletir o quê? Quando a gente vai precisar remarcar essa consulta que não vai ter vaga para logo e também reflete nas pacientes que são encaminhadas do pré-natal da Anilidade Básica de Saúde que tem que chegar aqui para o alto risco, né? Por isso, fico alerta para todas aquelas mamães que fiquem atentas e façam o acompanhamento necessário para que a gravidez ocorra dentro da normalidade. Faz toda a diferença, né? Depois, tem aquelas que não acompanham na ordem a ser, aí vem a decepção de tristeza, né? De doenças, assim, que podiam ter sido evitadas, né? Olha aí, reportagem importante do nosso Felipe Bastos. Você sabia que todos os dias você pode acompanhar as notícias de Santa Catarina do Brasil e do mundo 24 horas por dia lá no nosso SCC10? É isso mesmo, o portal da notícia em Santa Catarina. Aliás, daqui a pouquinho aqui no nosso meio-dia tem o espaço dele, o espaço para o portal trazer para a gente aqui aquilo que está repercutindo na internet. Preciso destacar também o Direto ao Voto. Hoje tem Direto ao Voto? Hoje tem Direto ao Voto no nosso espaço do SCC10 para você ficar por dentro do que está acontecendo nas eleições 2022. E o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Bom, até sexta-feira do dia 26, uma da tarde. Aí quando começar a campanha eleitoral, o comentário do Prisco vai ser um pouquinho mais cedo, por volta de 15 para uma. Então, dia 26 deste mês, mudo o horário do comentário do Prisco aqui no SBT. Vamos falar de internet mais rápida, 100 vezes mais rápida do que essa que a gente utiliza atualmente. Gostou, né? Pois é, Florianópolis pode ter o sinal de 5G, a internet 5G, a partir já da próxima segunda-feira. Dá para acreditar? Pois é, uma reunião da Anatel deve confirmar a implantação da tecnologia na capital de Santa Catarina e também em outras três capitais. Tiago Pires comigo ao vivo, direto de Floripa. O que falta para a capital catarinense ser a primeira cidade de Santa Catarina a receber o 5G, hein, Tiago? Opa, Opa, desculpa, é que eu estava vendo aqui se já estava com o 5G aqui no meu celular. Olha, ainda não, mas tem uma notícia boa chegando agora aqui para a gente na nossa produção. Nesse momento, o grupo de acompanhamento de implantação de soluções junto com a Anatel liberou o sinal para a segunda-feira do 5G em Florianópolis. Autorizado, então, neste momento, o grupo se reuniu lá em Brasília, está autorizado o sinal aqui em Florianópolis a partir de segunda-feira, dia 22, nesta reunião que aconteceu. Agora à tarde, vai seguir a reunião para saber quais são os primeiros bairros que receberão o 5G por aqui. Que maravilha, né? Tão esperado, desde o início do ano, já estávamos anunciando aí a chegada dessa tecnologia que vai ajudar muito as pessoas. Olha, nem tanto no celular diretamente, né? Tem uma matéria que vai falar sobre isso com certeza aí durante este mês. Mas, mais ainda, as cirurgias, as questões maiores, empresas, órgãos públicos, enfim, 5G já é sucesso em outros países e agora chegando aqui no Brasil e chegando em Floripa, chegando na nossa capital. Agora, quais são os principais pontos do 5G? Queremos saber aí por que essa instalação é tão importante porque estávamos tão ansiosos pela chegada dele aqui no estado e principalmente aqui na nossa capital? Fernando Gomes de Oliveira, que ele é o coordenador aí do grupo de trabalho da CATE, Associação Catarinense de Tecnologia, nos explica. O 5G, ele traz três pontos principais. Claro, a banda é um deles, a gente tem uma banda larga avançada que pode chegar facilmente aos 500 megabits por segundo. Nas capitais onde o 5G já está ativado, a gente tem visto essas taxas nos smartphones, mas esse é apenas um dos três pilares. O segundo pilar é a densidade. O 5G traz a capacidade de conexão simultânea que multiplica o que o 4G tem por mil. O 4G permite a conexão de milhares de dispositivos simultâneos por quilômetro quadrado enquanto o 5G permite milhões de dispositivos. E o terceiro ponto é a resiliência. É uma rede muito mais segura, como eu já comentei, é uma rede com tempo de resposta, uma latência muito menor e uma rede mais confiável, ou seja, ela é mais estável. Então, a junção desses três pilares é que fazem o 5G tão ruptivo. Claro, a primeira sensação que nós temos com o uso do 5G é a velocidade. E aí, nessa taxa de 500 megabits por segundo, é possível fazer inúmeras operações, inclusive, o download de filmes ou de grandes arquivos numa velocidade muito maior, consumindo um tempo menor. Está aí o Fernando, coordenador do grupo de trabalho da Cate. Agora, sabe aquelas cirurgias à distância, que nós comentamos por muitas vezes, aquelas coisas futuristas que vemos em filmes, da ficção, será que vem para a realidade? O Fernando também fala para a gente. o 5G, justamente por trazer essas novas funcionalidades, habilitará aplicações que hoje não existem. Claro, todos falam dos carros autônomos, das cirurgias à distância, das holografias, mas tudo isso tem um tempo para acontecer, porque não é apenas a tecnologia, mas a própria questão regulatória que também tem que acompanhar esse avanço. O que a gente deve ver inicialmente com o 5G, que depende do desenvolvimento dessas aplicações, são as indústrias mais automatizadas, mais conexão entre dispositivos funcionando não apenas dentro das indústrias, mas dentro de hospitais, nas escolas. Então, a gente vai ver aplicações mais reais num primeiro momento até que a gente chegue nessas aplicações que têm esse ar futurista de ficção científica, mas que sim, o 5G certamente permitirá que elas sejam aplicadas. Pois é. Do Fernando de Oliveira, volto contigo, Fernando Machado. Feliz da vida em poder dar essa notícia aos catarinenses, a quem vive aqui em Florianópolis, que segunda-feira está chegando a tão esperada tecnologia 5G. Agora eu vou ter que me preparar, porque eu acho que eu já vi que o meu celular não vai pegar essa tecnologia. Vou ter que comprar um novo aí. Depois você me dá uma dica, Fernando, volto contigo aí. Ô, Thiagão, informação confirmada, então acabou de chegar para o Thiago Pires. 5G na próxima segunda-feira em Florianópolis. Informação confirmada pela Anatel. E aí, Maria Esther, muda completamente a vida de quem depende da internet para trabalhar, para acessar processo, para a saúde, enfim, equipamentos de tecnologia, agronegócio, vai mudar a vida de quem utiliza o 5G, viu, Maria? Ele falou que principalmente na questão da velocidade, né, para fazer os downloads aí, é o que a gente vai sentir primeiro esse impacto aí, né? Tudo que você hoje faz e que utiliza a internet vai ficar mais rápido. Consultar um documento, liberar uma porta, enfim, tudo que envolve câmera de vídeo monitoramento, tudo que envolve a internet vai ser mais rápido. Vamos lá, Maria Esther, amanhã, 5 para as 7 da manhã, tem ele com toda a equipe do Primeiro Impacto, o Cleiton Ramos, Maria. O espetacular Cleiton Ramos, a partir de 5 para as 7, ele está ao vivo aqui com as principais informações e hoje ele deixou uma chamadinha aqui, Fernando. Um recado para você de casa, o que vai ter no Primeiro Impacto desta sexta-feira, Cleiton? Olá, Fernando Machado, Maria Esther, pessoal que está acompanhando o SBT Meio Dia, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de dizer que nesta sexta-feira, bem cedinho, às 5 para as 7 da manhã, tem mais uma edição do nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. E a gente vai mostrar, Fernando, pessoal de casa, a dificuldade que muita, mas muita gente está enfrentando ao trafegar por uma avenida importante aqui em Florianópolis. Quer saber qual? Nesta sexta-feira, a gente conta. E se não melhorar, a corneta ronca. Não se assusta, Maria e Fernando, volto com vocês. Você sabe que o Cleiton, ele sempre vem com essa corneta atrás da gente, né, Fernando? Ele chega ali na redação, brincando, mas está aí, jornalismo de verdade com o Cleiton, a partir de 5 para as 7. 5 para as 7 da manhã no Primeiro Impacto e a toda a equipe do PI que já está trabalhando aqui, viu? Para amanhã, cedinho, acordar você de casa com as notícias de Santa Catarina. Vamos lá, meu povo, já já tem o comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Uma da tarde, vou reforçar para você que gosta de acompanhar a opinião do Prisco aqui no SBT. 26 deste mês, de agosto, começa a propaganda eleitoral. no rádio, na televisão, por isso, o comentário do Prisco vai ser um pouquinho mais cedo, 15 para 1 da tarde. Ana Paula, me tem curso, está aqui ela comigo, direto da redação do portal SCC10 com as notícias que repercutem na internet. Menino disfarçado de bicho de pelúcia, que papo é esse? Oi, Fernando, dá uma olhadinha, já vou pedir para entrar as imagens aí nesse menino de 2 anos que é uma figura. Ele ficou tão encantado com uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia que ele entrou na cabine para brincar com eles. Olha a cara do menino feliz dentro da máquina de bichinhos. Essa cena inusitada aconteceu no Rio de Janeiro e a mãe do menino contou pelas redes sociais que no começo ela ficou muito preocupada porque ela chamava ele e ele não dava ouvidos para ela. Eles tiveram que chamar o segurança do shopping para tirar o menino de dentro dessa máquina. Ela disse que no começo ela ficou muito nervosa mas depois achou a situação muito engraçada e virou uma piada só. O menino feliz dentro da máquina de bichinho de pelúcia. Fernando. Queria ver a maquininha pegar ele. Queria ver se a maquininha ia puxar ele. UFSC e IFSC, a Universidade Federal e o Instituto Federal de Santa Catarina vão ter vestibular integrado. Como vai ser na prática, hein, Ana? Fernando, esse ano será a primeira vez que isso acontece, né? Esse vestibular da UFSC e do IFSC integrados. Então, será a primeira vez que terá uma seleção para as duas universidades, né? Esse edital completo, contando todos esses detalhes que você falou, será publicado apenas no dia 5 de setembro. E a documentação também, para todo procedimento obrigatório, para efetivação das inscrições no dia 12 de setembro, estarão disponíveis nesse edital. O que foi divulgado para a gente é que pela primeira vez terá esse vestibular unificado. Mas a gente colocou lá no portal scc10.com.br os links para os sites oficiais onde dão também as datas certinhas para todo mundo que estiver interessado em fazer vestibular unificado para UFSC e IFSC estão disponíveis no nosso portal scc10.com.br. Fernando. Agora o projeto do SCC-SBT do portal scc10 direto ao voto e as informações das eleições. E aí, dona Ana, muitas mulheres nas urnas ou na urna neste ano? Ainda podem ter mais, né, Fernando? Mas o TSE divulgou que todos os partidos que disputam as eleições deste ano cumpriram o mínimo de 30% das candidaturas femininas que é a cota prevista por lei. Mas atingiu o número máximo desde 2014 com pouco mais de 33%. Apesar desse número parecer bom, ainda não é proporcional ao eleitorado brasileiro que tem 53% de mulheres. Um detalhe importante, Fernando, a proporcionalidade de gênero que é exigida pelo TSE vale também para o uso de recursos do fundo eleitoral. Fernando, mas sabe o que me chama a atenção? É que as mulheres são mais comuns em cargos de vice. Eu busquei esse dado e é justamente aí que elas são a maioria em relação aos homens. As mulheres ocupam 42% das candidaturas para vice-presidente e 39% para vice-governador. Mais detalhes, então, sobre essas eleições e a participação feminina a gente traz lá na nossa área especial do Direto ao Voto scc10.com.br barra Direto ao Voto que a Ricode está aqui na tela também levando para essa área especial com todas as informações das eleições 2022. Boa, Ana. Obrigado. Meio dia e meia, também conhecido por meia hora. Vai, Maria. Como estão as contas por aí? Você usa muito o cartão de crédito? Olha, o número de pessoas com o nome vermelho voltou a bater recorde aqui no Brasil. No estado, 34,9% dos catarinenses estão inadimplentes e o principal vilão é ele que parece inofensivo o cartão de crédito. Olha só. O brasileiro nunca esteve tão endividado. Comida, mercado, remédio. PTU, aluguel. E muita gente está como aquela conhecida expressão. Devo, não nego, pago quando puder. O número de pessoas com contas atrasadas voltou a bater recorde no Brasil. São 66,8 milhões de pessoas inadimplentes e o principal vilão continua sendo o cartão de crédito. Os dados são de um estudo feito em junho pelo Serasa Experian. Bom, o cartão de crédito se tornou um vilão muito mais presente na vida dos brasileiros porque foi liberado muito mais cartões de crédito e opções de crédito e isso dá uma sensação de que ele teve ali uma expansão da sua renda quando na verdade ele está tendo acesso a crédito e crédito é a mesma coisa que dinheiro emprestado. 34% dos brasileiros têm usado o cartão de crédito para pagar supermercado e alimentação, 15% para pagar a farmácia e 6% para pagar boletos. Ah, ultimamente eu tenho parcelado. Ah, conta de loja, conta de mercado, que antes não comprava, parcelado, agora compra. É, geralmente roupa. Compra bastante roupa. Em Santa Catarina, 34,9% da população adulta está endividada. São quase 2 milhões de catarinenses. Uma dívida média de quase 6 mil reais. Justamente por causa do que tu sabe, né? A gente quando perde a cabeça com o cartão, aí eu decidi não usar e hoje eu sou mais feliz. Ah, com certeza, acabou até o casamento. É, para não ter dor de cabeça, o ideal é ter no máximo um cartão de crédito e estipular um limite do quanto pode ser gasto por mês. Ele vai tendo que ir se livrando mesmo dessas parcelas, evitar ao máximo fazer novas, adotar uma cultura de não parcelamento ou parcelamento em no máximo três vezes e começar a se educar de que ele, não é que ele não possa usar o cartão de crédito, mas ele tem que usar num limite em que ele tenha já o dinheiro ali investido para poder pagar a fatura no final do mês e não ficar apenas usando um dinheiro que ele ainda não tem contando com a sua renda do mês seguinte para pagar a fatura. Porque com planejamento e cautela... Os porquê vão pagando, só não podem deixar de se empagar. É, temos que cuidar do nosso dinheirinho, né? Agora, eu estou falando para vocês já desde o começo da semana da queda das temperaturas a partir de hoje à noite em todas as regiões aqui do Estado. Por isso, a gente vai fazer um giro pelas principais regiões para conferir as ações da Prefeitura com relação a abrigos ao acolhimento das pessoas. Então, vamos dar uma olhadinha. A gente tem Joinville com o Luiz Felipe, a gente tem também a Manu que está em Criciúma, Emanuela Justino e também a Cláudia Plete que está na Serra que deve ser a região que mais vai ter as temperaturas negativas, as temperaturas frias, previsão de neve. Então, vamos lá para o norte do Estado começar com o Luiz que vai falar para a gente o que a Secretaria de Assistência Social está fazendo para acolher as pessoas em população que estão na rua. Enfim, conta para a gente o que já está sendo pensado por aí, Luiz. É isso mesmo, Maria. Diversas ações serão e estão sendo feitas aqui em Joinville. Segundo a Defesa Civil, a mínima amanhã será de 8 graus aqui na cidade. Por isso, a Secretaria de Assistência Social preparou diversas ações. Quem nos falou algumas dessas ações foi a Secretaria de Assistência, Fabiana Cardoso. Confira. Nesse frio intenso previsto para quinta a domingo, nós da Secretaria de Assistência Social estamos nos organizando com 65 vagas emergenciais. Qual é o ponto de partida para esse usuário, para essa pessoa que está em situação de rua e estiver precisando? Ela vai até o Centro Pop, que fica ali do lado da rodoviária, e lá no Centro Pop nós faremos todas as orientações. Por quê? O acolhimento, a pessoa que for passar a noite, ela vai ter também o acesso à alimentação e ao banho. Então, quem estiver precisando, por favor, nos procure lá no Centro Pop nos períodos de frio como vagas emergenciais. Para isso, a Secretaria disponibilizou três locais e como a Secretaria nos falou, você pode ir até o local, fazer café da manhã, tomar o seu café da manhã, o almoço e janta e também tomar banho. Quer saber quais são esses três locais? A Secretaria também nos falou. Confira. Lar Renascer, né? que hoje acolhe mulheres gestantes e seus filhos, vai nesse período intenso do frio, nesse final de semana, nos auxiliar com vagas para mulheres em situação de rua e seus filhos menores de 12 anos. E os homens, eles vão estar no Centro Pop e a comunidade Esme aqui, ela já tem um número de usuários que frequentam até para o jantar e para o banho, então eles acabam atendendo de forma mista. Então, você que necessita, basta vir até aqui o Centro Pop, que fica na rua Paraíba, 937, no bairro Anitta Garibaldi, próximo à rodoviária. E aqui também no Centro Pop, onde você pode realizar doações de cobertores e roupas para ajudar quem mais necessita. E para você que deseja receber um cobertor ou algum agasalho, você pode ir até uma das nove unidades do CRAS aqui de Joinville. Nós mostramos para vocês. É o CRAS Adhemar Garcia, CRAS Jardim Paraíso, Floresta, Paranaguamirim, Pirabeiraba, Parque Guarani, Comaza, Aventureiro e CRAS Morro do Meio. Essas são as ações aqui da Secretaria Social de Joinville. Eu volto contigo, Maria. Obrigada, Luiz, pelas informações. Então, a gente vai agora também para o subestado porque com essa previsão de frio intenso aí para as próximas horas, o município de Criciúma também está se preparando para atender as famílias em vulnerabilidade social e também os moradores em situação de rua. Vamos para lá então com a Manu trazendo os detalhes para a gente, Manu. Oi, Maria. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, aqui em Criciúma, a Secretaria de Assistência Social junto com a Defesa Civil já está se preparando para sair nas próximas noites nas ruas para fazer uma orientação e também encaminhamento da população em situação de rua que vai para a antiga Casa de Passagem que agora funciona como sistema de república aqui no município que fica no bairro Pinheirinho. Até porque nas próximas horas aí o frio intenso é previsto. Inclusive, aqui em Criciúma já está bem frio, está bem gelado. Vento gelado começou ainda agora. Então, agora, nas próximas horas, a Assistência Social junto com a Defesa Civil vai fazer esse trabalho. Em relação às doações, quem tiver agasalho, cobertor, colchão, abrigo em geral, tanto para criança quanto para adulto, pode entrar em contato com a Assistência Social. Eles disponibilizaram um telefone que é o 4834-31-6010 e aí a pessoa pode pegar todas as informações e também, se alguém souber de alguma família que está em estado de vulnerabilidade social, pode entrar em contato que precisa de alguma doação ou alguma assistência no geral, pode ligar para o 199, que é a Defesa Civil e também pelo número de celular 9162-9006, isso em qualquer horário, até porque na semana passada teve a chuva forte, então teve família que perdeu tudo, quem não perdeu tudo às vezes perdeu boa parte do que tinha, então eles estão fazendo esse monitoramento do que as famílias precisam e quem tiver alguma doação pode entrar em contato por esses telefones ou então pode levar as doações nas sedes do CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, aqui em Criciúma são sete unidades, então o pessoal pode entrar em contato por esse telefone e ver onde fica a unidade do CRAS mais próxima e fazer essas doações. Um outro ponto também é na Cruz Vermelha aqui de Criciúma que fica no bairro Pinheirinho na rua João Espíleri todas as quintas-feiras na parte da tarde eles recebem doações, fica aberto, ou seja, hoje quem quiser já pode ir lá para fazer a doação que já vai ser encaminhada para essas famílias que precisam. E quem quiser, quem precisar de doações também, até conversei com o responsável pela Cruz Vermelha e também da Assistência Social tem que ter um cadastro no CRAS mas em caráter emergencial que a gente sabe que às vezes é uma coisa que precisa ser mais rápida, então pode entrar em contato com a Assistência diretamente que eles vão fazer esse apoio aí, vão fazer essa triagem do que a família está precisando aqui em Criciúma. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Emanuela. Obrigada pelas informações. O friozinho, como a Manu trouxe para a gente agora, já está chegando lá no sul do estado. Vamos para a Serra então porque por lá a promessa é de mais frio ainda, as temperaturas negativas são esperadas aí para os próximos dias, amanhã de manhã e aí isso já mobilizou a Prefeitura que está reforçando os abrigos temporários e também doação de agasalhos. Você vai falar para a gente de qual cidade então agora, Cláudia? Oi Maria, vamos falar de lajes mesmo. Olha só, a gente preparou até um telão aí de como que as pessoas podem buscar a doação de agasalhos, nos próximos dias como vai ser muito frio, às vezes vai ter famílias, vão ter pessoas que vão precisar de doação de agasalhos. Pois é, podem buscar aí nos CRAS. A gente preparou um telão então, vamos mostrar para vocês onde que são esses CRAS que o pessoal pode buscar as doações. Olha só, o pessoal pode buscar doações no CRAS 1 que fica na rua Lauro Lys Costa no bairro Popular. Pode buscar também doação no CRAS 2 na rua Visconde de Cairu no bairro Centenário, no CRAS 3 na rua Dalila Canini Delfis no bairro Penha, no CRAS 4 rua Ubaldo Gilberto de Sá no bairro Tributo, no CRAS 5 na rua Luiz Floriane Júnior no bairro Santa Mônica, no CRAS 6 na rua Jair de Souza Passos no bairro Bela Vista, no CRAS 7 na rua Luiz de Camões no bairro Conta Dinheiro e no CRAS 8 na rua Professor Simplício no bairro São Pedro. Agora a Prefeitura de Lages ela reforçou bastante a questão das equipes da assistência social e defesa civil que se juntam nesses dias frios para passar pelas ruas da cidade de Lages fazendo a abordagem dos moradores de rua, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. eles fazem a abordagem 24 horas por dia eles atendem e à noite principalmente nesses dias muito frios eles fazem a abordagem dessas pessoas, perguntam se querem ir até as casas de apoio aos abrigos temporários ou então se precisam de cobertas, precisam de algumas coisas. Olha só, a casa de acolhimento temporário da Prefeitura de Lages fica localizada no bairro Centenário e funciona das 5 até as 7h30 da manhã. Eles recebem lá, o pessoal que é levado para lá recebe kit de higiene, roupas, cobertas e também as refeições. Se você ver uma pessoa em situação de vulnerabilidade, você pode entrar em contato então pelo número 499-8406-2980. Esse número é 24 horas por dia que as equipes da Assistência Social e Defesa Civil vão atender a esse pessoal. Volto contigo, Maria. Muito bom, obrigada pelas informações, Cláudia. E da Serra a gente vai para o Oeste agora porque Chapecó também está se preparando para essa onda de frio que está chegando aqui no Estado. Vamos ver as ações. E a gente veio até a Central de Doações aqui em Chapecó porque é aqui que ficam as peças de roupas e também os móveis que vão ser destinados para aquelas famílias que precisam. E com a chegada dessa nova onda de frio nesses próximos dias a gente vai conversar com o André Pagnussati porque ele vai trazer mais detalhes. André, como que estão essas doações aqui na Central que fica bem no centro da cidade? Boa tarde. Boa tarde. Então, as pessoas podem fazer as doações, né? O telefone é 3319-1209 aqui na Central e nós temos os sete CRAS que as pessoas que necessitarem podem estar buscando então nos sete CRAS aqui da cidade de Chapecó. Além também, faço aqui um pedido, Felipe, as pessoas que puderem fazer as doações de peças de roupas de criança e também de homens, né? Porque nós sabemos que geralmente homens é muito difícil, né? Fazer a doação muito menos do que propriamente as mulheres, né? Então, nós estamos também um pouco em falta dessas roupas de crianças e de homens. Ou seja, esperamos que seja essa última onda de frio aí nos próximos dias, mas a gente tem que se preparar também. Aquelas pessoas que tanto precisam, precisam de certa forma estar assistidas e ter esse cuidado com elas também, né, André? É verdade. Então, aqui em Chapecó, isso, o nosso prefeito, ninguém ficar na rua pode também procurar quem estiver na rua essa questão dessa onda de frio, bem como você falou, Felipe, que seja a última, né? Nós também temos a casa de passagem, né? quem necessita dela sempre vai estar à disposição e a questão também do frio, as pessoas que necessitam podem buscar os sete crás que nós estamos preparados para atender todos nesta onda de frio. Ou seja, aqui em Chapecó ninguém vai ficar na rua passando frio, não? Aqui em Chapecó ninguém, hipótese alguma, ninguém pode passar frio. Tá certo, obrigado então ao André. Falando um pouquinho sobre essas doações, então, aqui na central de doações, bem aqui no centro de Chapecó. A gente volta ao estúdio do SCC Meio Dia. Vamos lá então para essa previsão do tempo que está dando o que falar. A quinta-feira já começou com chuva, com temperaturas mais baixas aqui em Santa Catarina e a partir da tarde de hoje uma intensa massa de ar frio de origem polar começa a estabilizar o tempo e aí as temperaturas vão despencar. Para hoje, gente, se confirma a possibilidade de neve nas áreas mais altas da região serrana. Então, de hoje à tarde até as primeiras horas de amanhã tem essa janela aí que podemos ter neve nas regiões mais altas da Serra e também do Meio Oeste. Vamos lá então, como é que a gente vai terminar o dia de hoje? Porque essas mínimas são para as últimas horas do dia de hoje. Então, na região oeste a quinta vai terminar com 1 grau, Meio Oeste também, lá na Alto Norte 3 graus, na Serra 1 ou ainda menos, pode chegar a negativa, no Sul do Estado a mínima hoje é de 5 graus na região de Criciúma, na Grande Florianópolis a mínima é de 11, no Vale 8 e no Norte do Estado mínima de 13 na região de Joinville. E agora, gente, a gente tem um aviso também sobre o mar agitado. A Defesa Civil também emitiu hoje esse alerta aqui com relação às ondas mais altas, maiores, começando isso por hoje, ao meio-dia, já está valendo então e vale até amanhã também ao meio-dia. Então, tem previsão desses ventos fortes que podem passar dos 60 km por hora e aí essa condição favorece a agitação marítima no nosso litoral e as ondas podem chegar aí a 3 metros de altura com picos de até 3,5 metros. Vamos dar uma espiadinha lá fora, imagens dos ingleses já mostrando um pouco dessa agitação marítima, começando. Isso aí deve se intensificar nas próximas horas com essas rajadas de vento mais fortes que eu falei para vocês agora. Segue aí com bastante instabilidade aqui na capital e aí isso vai se intensificando agora à tarde também com a chegada do frio. E agora, todo mundo querendo saber, vai ter neve mesmo? Então, eu conversei com a meteorologista da Ipagre Sirã, a Gil Sânia Cruz e ela mandou um vídeo falando sobre esse fenômeno. Olha só. A previsão de neve confirma para essa quinta-feira dia 18 de agosto de 2022 no decorrer do dia de hoje então uma intensa massa de ar frio de origem polar vai chegar. Tudo indica que ainda vamos ter um restinho de umidade associada à frente fria que está passando pelo nosso estado e a gente sabe que para ocorrência de neve a gente precisa tanto do frio não só em superfície mas como em níveis um pouco mais altos da atmosfera e também da umidade. Essa condição vai ter principalmente entre o final da tarde à noite de hoje e também o início da madrugada de sexta-feira. As áreas do estado que é possível a ocorrência do fenômeno é principalmente entre essa região aqui do meio oeste até o planalto de Santa Catarina principalmente no planalto sul na nossa serra catarinense e também na serra da Uca. O Gaúcha também tem essa posição. Tá aí ó recado dado para vocês então a gente precisa de muito frio e também da umidade como ela disse mas então amanhecendo o tempo já começa a ficar mais estável o sol vai aparecendo o que diminui essa chance de neve para amanhã na região serrana. E aí com essas temperaturas muito baixas ao amanhecer e o tempo um pouco mais seco aí tem previsão de geada principalmente no oeste e também na região nas regiões de planaltos. Mais uma vez então atenção ao frio podemos ter negativas na serra nesta sexta-feira São Joaquim amanhã menos três olha aqui o símbolozinho de neve de geada Chapecó também com muito frio a mínima manhã é de um grau três barras um grau também olha a Criciúma a gente vai amanhecer com dois graus essa sexta-feira Joaçaba a mínima é de três Itajai seis graus é a mínima manhã Joinville oito e Floripa também oito graus ao amanhecer isso daqui ainda pode baixar um pouquinho tá a gente vai continuar acompanhando e trazendo os detalhes da previsão do tempo para vocês agora vamos falar de esporte por aqui vamos lá Dominique já chegou por aqui vamos começar com os destaques bom dia bom dia Maria bom dia para vocês de casa vamos sim vamos começar falando de Copa do Brasil vamos lá então ontem teve Copa do Brasil e já estão classificadas três equipes para a semifinal da competição no confronto entre Atlético Paranaense e Flamengo a equipe carioca se deu melhor os torcedores do Atlético foram em peso até a Arena da Baixada para apoiar a equipe da casa o jogo começou com muita tensão entre os times que se estudaram e tiveram poucas chances de gol no final da primeira etapa os espaços apareceram e as equipes conseguiram chegar mais ao gol mas com pouca efetividade no segundo tempo o Flamengo voltou melhor e aos 13 minutos Rodinei lançou na área e Pedro fez algo lindo uma pintura um verdadeiro golaço de bicicleta depois do gol os visitantes tiveram uma chance de ampliar quando Pedro passou para Gabigol que carimbou a trave Filipão chegou a mexer no time da casa e colocou a equipe para frente o Atlético até assustou mas não tinha mais jeito fim de jogo um para o Flamengo zero para o Atlético Paranaense e a outra equipe carioca o Fluminense também se classificou mas teve que se esforçar para garantir essa vaga vamos conferir agora os lances a festa começou fora do Maracanã a torcida do Fluminense esgotou os ingressos desde cedo eles já estavam doidos da cabeça eu vou ficar louco da cabeça eram mais de 60 mil tricolores empurrando o time eles apostavam no passe do Ganso e na finalização do Cano e foi assim que o time começou ameaçando o cenário começou a mudar quando em uma jogada rápida Nino falhou e Thiago Galhardo conseguiu concluir a bola bateu no Fábio no Manuel e Nino ainda colocou para dentro era o fim da vantagem construída no primeiro jogo nervoso depois do gol o Fluminense quase sofreu outro na cabeçada do Brits Romero também teve uma chance e Fábio evitou o segundo o Fluminense só reagiu aos 30 minutos nesse chute desviado do Samuel Xavier no fim do primeiro tempo Silvio Romero fez o segundo do Fortaleza o gol que eliminava o Fluminense o Fluminense foi para o tudo ou nada no segundo tempo Nonato teve logo uma chance depois do escanteio o Manuel desviou e o cano furou na área até que Matheus Martins foi derrubado a falta marcada virou pênalti depois do auxílio do VAR Ganso cobrou com categoria e deixou o confronto novamente empatado com o ânimo renovado Arias deu uma arrancada impressionante mas Cano acabou não aproveitando a chance a dobradinha Arias e Cano apareceu outra vez nessa o artilheiro mostrou porque tem 31 gols na temporada era o gol que classificava o Fluminense Cano ainda teve outra oportunidade mas jogou por cima o que seria o terceiro o Fluminense volta a disputar uma semifinal da Copa do Brasil depois de 7 anos fatura um prêmio de 8 milhões de reais e os tricolores saem do Maracanã ainda mais doidos da cabeça com a classificação e no confronto entre Corinthians e Atlético Goianiense o time paulista venceu por 4 a 1 e garantiu a classificação em desvantagem do jogo de ida o Corinthians foi pra cima do Atlético Goianiense e apostou nos cruzamentos na área o primeiro gol da partida saiu no final do primeiro tempo quando o Gil de cabeça colocou a bola no fundo das redes na segunda etapa Yuri Alberto voltou inspirado aos 4 minutos o atacante fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e acho que ele achou o caminho do gol porque cerca de 5 minutos depois ele já fez mais um e se você está achando pouco que o Gil Alberto fez o terceiro de cobertura hat trick do atacante no final o dragão até diminuiu com um golaço no ângulo mas não deu 4 para o Corinthians 1 para o Atlético Goianiense agora a gente confere como ficaram as classificações eu preparei um telão aqui para ilustrar isso então o Corinthians tinha perdido o primeiro jogo por 2 a 0 mas como venceu por 4 a 1 garantiu a vaga já o Flamengo também venceu o Atlético Paranaense e está na semifinal e o Fluminense empatou com Fortaleza mas como tinha vencido o primeiro jogo de ida está classificado e hoje tem a disputa pela última vaga América Mineiro e São Paulo jogam às 9 horas da noite agora a gente fala de Brasileirão Série B o Criciúma foi a campo contra o Operário a equipe do Sul se deu melhor olha só com o apoio da torcida que empurrou o time durante todo o jogo o Tigre garantiu a vitória por 2 a 0 em cima do Operário os gols foram marcados por Igor nos acréscimos do primeiro tempo e por Zé Marcos aos 38 da segunda etapa com a vitória o Criciúma soma 33 pontos e ocupa a 8ª posição da tabela e em Joinville tem futebol feminino na área a segunda Copa Kurt está com as inscrições abertas quem traz os detalhes é o Luiz Felipe é isso aí Dominique estão abertas já as inscrições para o segundo Copom de Futebol Feminino Kurt Meiner que acontece aqui em Joinville serão 16 vagas para os times femininos que quiserem participar eu estou aqui com o secretário de esporte do Joinville que vai falar para a gente como vai funcionar essas inscrições bom dia secretário quem quiser participar como é que faz bom dia bom dia a todos a inscrição é feita através do site da prefeitura e a gente tem aí até o final da semana a intenção de participação e até o final do mês a inscrição das atletas agora o futebol feminino volta após a pandemia né graças a Deus a gente ficou aí um período de dois anos sem conseguir realizar a competição tanto no masculino quanto no feminino e agora a gente está retomando também a segunda edição do feminino para quem quiser então se inscrever basta entrar no site da prefeitura site da prefeitura inscrições gratuitas e a gente quer fomentar essa modalidade também no feminino é isso aí então Dominique estão abertas as inscrições eu volto contigo no estúdio e antes de acabar o esporte de hoje eu tenho um recado para você já pensou em trazer um desafio a mais para a sua vida que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte com o Mr. Jack isso é possível o Mr. Jack.bet é um site completo projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas seja você novato ou experiente uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português aqui todo tempo é tempo para se desafiar e você não precisa de muito para se divertir deposite e jogue com somente um real são milhares de jogos todos os dias infinitas chances de ganhar e mais só no Mr. Jack palpite certeiro virar saque instantâneo a qualquer momento em qualquer lugar acesse mrjack.bet e desafie-se vamos lá de volta com o nosso meio dia agora com o espaço da política está com a gente aqui Cláudio Prisco vamos começar com Moisés e o presidente da LESC Prisco boa tarde boa tarde Fernando vamos lá muito bem ao longo de todas as negociações até que precederam a convenção do MDB que optou por o do Deller de vice de Carlos Moisés em detrimento de Antídio Lunelli que foi derrotado e a candidata ao deputado estadual muito bem o que foi colocado que o MDB assumiria o governo por um período presidente da assembleia que é o sucessor imediato já que Daniela Rainer é candidata à Câmara Federal e se tornaria inelegível o MDB está nessa expectativa inclusive tem reunião hoje com o Carlos Moisés e Moacir Sopelsa desempenhou um papel estratégico Fernando na condução do processo de vitória para que o MDB estivesse com a recandidatura doutor governador só que o governo e o MDB já perceberam o movimento nos bastidores de um candidato adversário ao governo do estado querendo justamente essa transição essa licença para que para dizer que Santa Catarina está sem governador o que é uma bobagem Luiz Henrique da Silveira renunciou a prefeitura de Joinville e porque tinha que renunciar mesmo para ser candidato lá em 2002 contra o Esperi de Amin que estava no cargo e disputou a reeleição no exercício do cargo o que que fez Luiz Henrique em 2006 renunciou sem precisar ele poderia ser candidato a reeleição renunciou entregou para Eduardo Moreira botou pavan de vice e foi disputar de novo com o Esperi de Amin os dois fora do cargo mas como mote de campanha de Carlos Moisés é o seguinte qual é já tem governador é antes disso aqui tem governo aqui tem trabalho e o último aqui já tem governador esse mote fica prejudicado se o governador não estiver no exercício e é aí que o adversário quer pegar carona para tentar desestabilizar Carlos Moisés e ele está numa saia justa o próprio MDB percebe que isso pode atrapalhar o processo mas pode mesmo o eleitor não percebe que é só para o período eleitoral mas enfim a ideia é talvez deixar isso para o segundo turno lá chegando Carlos Moisés mas para o MDB a interinidade sopéu seria importante até para disputa proporcional câmara e assembleia legislativa exato ah e se não acontece agora e nem no segundo turno daí a ideia seria entregar o governo em novembro tem a COP26 no Egito discussão do clima ele sopéu você poderia ir só que a eleição já teria passado aí já não tem mais efeito talvez não teria pode corre-se o risco não ter favorecido Moisés e o próprio MDB na proporcional mas há a preocupação que possa prejudicar Moisés a licença eu vejo que você acha que não é bem assim eu penso que deveria ser obrigatório porque ele está dividindo a agenda de governador quando ele está de candidato sabe o que deveria ocorrer? acaba com a reeleição faça mandato único de cinco anos que vá seis anos tanto para presidente da república quanto para governador quanto para prefeito sem direito a reeleição o cidadão assume já pensando na reeleição e não na gestão vamos lá? vamos lá o que você espera de um senador talvez você ainda não tenha essa resposta talvez nunca nem tenha pensado sobre isso mas uma coisa eu sei você espera que ele não seja corrupto não esteja envolvido em rachadinhas nem se venda por politicagem ontem nós abrimos espaço para quatro candidatos ao senado hoje estamos abrindo para o novo Fernando porque é muito interessante essa inserção que vai para a propaganda eleitoral gratuita do médico Luiz Barbosa alfinetando a realidade política nacional e agora adentrando na questão local vamos lá agora deixa eu te contar o que você pode esperar de um senador do novo eu sou Luiz Barbosa empreendedor médico e assim como você tudo o que eu conquistei foi fruto de muito trabalho foram anos empreendendo gerindo hospitais e atendendo pacientes eu sei como é difícil empreender nesse país e resolvi me envolver para mudar isso como senador quero defender a sua liberdade reduzir burocracias quero que Brasília e os políticos tenham menos poder sobre sua vida eu sei que é possível porque o novo já tem feito a diferença já tem feito a diferença com a eleição de Adriano Silva a prefeitura de Joinville muito bem editado e produzido é um candidato diferenciado ao Senado e já aviso aqui esse é o quinto os outros seis podem mandar material e nós também daremos espaço diferenciado e diferente né é verdade modelo diferente de política vamos lá informações TRS Santa Catarina sobre as candidaturas aí é só para a gente ter um retrato do do cenário são 606 candidatos à Assembleia mais 307 à Câmara Federal 11 ao Senado mais 22 suplentes 10 ao governo com 10 vícios totalizamos aí 966 candidaturas distribuídas em 28 partidos aqui em Santa Catarina Fernando Machado é gente hein Prisco vamos lá é gente e aí é o tempo de televisão Fernando muito bom da propaganda eleitoral começa na próxima sexta-feira União Brasil com PSD patriota 2 minutos e 25 prefeito ex-prefeito da capital vai ter o maior tempo exatamente seguido do PT 2 e 14 Moisés Cravalho em 2 Amin 1 e 41 Jorginho 45 Boeira PDT 39 16 segundos 16 segundos para o novo Odair Tramonti e o Ralf tem 16 segundos também muito bem aí totaliza 12 e 30 12 e 30 em 2 programetes porque reduziu o programa mas aumentou o número de inserções então nos intervalos compensa com a inserção é o povo vai ver bastante nos intervalos e as inserções exercem uma influência muito maior do que a propaganda poucas são as pessoas que param dentro da televisão para ver propaganda eleitoral agora a inserção o cidadão está acompanhando a programação e entra e rápida 30 segundos dá o recado e vai embora vamos lá até mais até mais aí eu prometi estou cumprindo ali o Lulinha paz e amor brincando com o Alexandre de Moraes enquanto ele bate foto com outro conviva ali de amarela direita Gleice Hoffman olha o abraço aí do Lulinha com o Alexandre de Moraes ao pé do ouvido agora a esposa cumprimentando a esposa e Dilma lá bem abraçadinha também com o Alexandre de Moraes ele está pedindo foto Fernando agora Lula cumprimenta Ricardo Lewandowski aí vamos para a foto o Alexandre de Moraes quer foto mas aí o Lula quer conversar com o Ricardo Lewandowski a mulher do Lula do Alexandre chama venha para a foto olha só que beleza olha agora perceba tapinha no rosto volta depois de terminar vamos voltar enquanto eu vou falando vai passando a imagem olha a Dilma cumprimentando olha o abraço do Lewandowski você lembra quando ela sofreu impeachment o Lewandowski era o presidente do tribunal de julgamento e quem era o presidente do Senado Renan canalheiros e eles desrespeitando a Constituição desrespeitando a Constituição o que que eles fizeram não tornaram Dilma inelegível tanto é que ela disputou o Senado por Minas Gerais ficou em terceiro lugar rasgaram a Constituição a partir do momento que caçou consequentemente tem seus direitos suspensos ou seja inventaram a roda por isso esse abraço da Dilma com o Lewandowski que foi nomeado por Lula a pedido da sua então mulher Maria Letícia tudo tudo em família tudo amigo tudo em casa tudo em casa tudo bem olha não vamos ver de novo o tapinha no rosto do do Alexandre Moraes veja a proximidade a intimidade tipo o garoto estamos chegando no final capriche estamos quase lá olha o tapinha eu vou te dizer um negócio a gente morre e não vê tudo e foi segundo Alexandre de Moraes o pequeno minúsculo foi a festa da democracia não foi a festa da democracia foi uma mobilização de setores do judiciário em favor de uma candidatura essa que é a grande realidade aí pediram para o Lula falar ele não quis falar vamos para a próxima olha aí Alexandre de Moraes com as duas mãos cumprimentando o ex-presidente que foi condenado por dez magistrados diferentes em três instâncias distintas deveria estar preso como presidiário que o foi durante 580 dias e não exercendo a condição de candidato à presidência da república isso é uma desmoralização para o nosso país próximo telão por que Fachin com o Lula porque foi Fachin ok que ontem entregou a presidência do TSE Alexandre de Moraes que como ministro relator da Lava Jato liberou Lula não só da prisão mas também para concorrer monocraticamente e depois respaldado que foi pelo plenário desse Supremo Tribunal Federal Fachin que fez campanha por Dilma que o nomeou também ministro Supremo tem um vídeo agora não não esse vídeo nós vamos passar e deixar para amanhã vai direto para a última foto por favor última tela então é que é uma homenagem aí pode abrir e fechar ao centro Sérgio da Costa Ramos que hoje está completando 75 anos uma pena jamais vista em Santa Catarina nas últimas cinco ou seis décadas entre os medalhões o seu irmão Paulo da Costa Ramos Marcílio Medeiros Filho Luiz Henrique Tancredo Laudelino José Sardar Moacir Pereira Sérgio Lopes que já falamos aqui que já nos deixou figuras exponenciais mas Sérgio ao centro aqui sendo homenageado na sua casa onde hoje está completando 75 anos pelo funcionário aposentado Hélio Lang pelo procurador federal Georgino de Melo e Silva jornalista Moacir Pereira e jornalista Rogério Martorano homenagem injustíssima alguém que já escreveu na mídia nacional e que tem texto para escrever para qualquer jornal internacional efetivamente merece a nossa homenagem não só ele mas a sua companheira de todas as horas a carne ok Fernando obrigado Prisco intervalo voltamos com o SCC meio dia agora para agradecer a sua companhia Fernando antes de encerrar a gente precisa mandar um beijo para o Daniel ele é filho da Vânia eles são de Joinville ele está de aniversário está fazendo 14 anos de idade hoje e diz que assiste todos os dias o SCC meio dia e também a tarde é nossa então o meio dia ele já assistiu agora é hora dele assistir o a tarde é nossa parabéns que vem aí com o sucesso da bolacha está tudo pela hora da morte o Paulo Henrique entrevistou e a declaração dela viralizou no Brasil vai estar aí daqui a pouco no a tarde é nossa daqui a pouco não é agora é só eu dizer cuide-se e até amanhã vamos lá então a tarde é nossa vai começar